Programações relacionadas ao meio ambiente são realizadas em várias cidades da região leste. O balanço geral começa mostrando uma ação em Governador Valadares, em um local bastante conhecido que fica no bairro Jardim Pérola. A reportagem está aí, pode balançar. A garça, os pássaros voando e o jacaré. A lagoa do bairro Pérola é o habitat natural desses bichos. Na manhã de hoje, alunos de escolas municipais se reuniram aqui. Foram realizadas atividades que fazem parte da programação da Semana do Meio Ambiente. Com cartazes, a criançada transmitia o recado quando o assunto é a preservação ambiental. Preservar o meio ambiente. A gente tem que coitar do meio ambiente, porque senão as plantas não conseguem sobreviver. Não queimar as árvores, não é tacar lixo nas águas, para não ficar suja e também não é ficar matando as plantinhas. A gente limpa a rua, deixa nada sujo e fica jogando as coisas fora e não deixa nada sujo e limpa. Eu cuido sem jogar lixo no chão, eu coloco na lixeira. Entre as atividades, há apresentações. Doce ou salgada está sempre limpinha. No mar, posso nadar. Quando chove, faz. Em seguida, os alunos foram para o outro lado da lagoa, onde realizaram o plantio de algumas mudas. Funcionários da Secretaria de Obras e representantes de algumas instituições parceiras, também entraram em cena para fazer a limpeza. O objetivo era um só, cuidar do meio ambiente. O espaço público, utilizado para a população fazer caminhada, entretenimento, lazer. Porém, infelizmente, com muita sujeira, as pessoas ainda descartam o lixo no local inadequado, na orla da lagoa. Então, estamos aqui para, além de fazer essa ação prática de limpar a lagoa, restaurando a sua beleza da paisagem, mas também para chamar os olhos da população, principalmente quem frequenta esse espaço, para evitar jogar lixo na lagoa. Essas ações, junto com os órgãos públicos, prefeitura, IEF, FIEG, demonstram a importância dessa semana, desse dia, para a gente conscientizar, para a gente trabalhar a questão da sustentabilidade com essas crianças, mostrar o que é meio ambiente, que todos nós estamos inseridos nele, que é muito importante a gente estar cuidando. O Dia do Meio Ambiente foi celebrado nesta segunda-feira, 5 de junho, mas a programação se estende por toda semana. E nas ações desta terça-feira, participaram também alunos de uma instituição de ensino e militares do Corpo de Bombeiros, que também fizeram a coleta de lixo que estava às margens da lagoa. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento de Valadares, as ações da semana contam com a participação de outras pastas municipais. Nós começamos a organizar uma integração com a Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros, o IBAMA, as organizações da sociedade civil, as escolas, o IEF. Então, fizemos todo um arranjo aqui de uma ação integrada para fazermos a educação conjunta. Tem dado resultado. Tem dado resultado.